E um outro crime comum aqui em Três Lagoas tem sido de furto de cobre, né gente? Muitos furtos registrados, a polícia tem tido muito trabalho justamente por conta disso foi que a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou ontem um projeto de lei que proíbe a comercialização de alumínios e cobres sem origem aqui na cidade. De acordo com o projeto, os estabelecimentos, as pessoas jurídicas ou físicas que praticarem o comércio desses produtos e que não comprovarem a origem dos mesmos ficarão sujeitos à multa, cassação do alvará de funcionamento e em caso de incidência o material apreendido ficará à disposição da municipalidade. A medida visa coibir os furtos dos produtos que são vendidos principalmente por usuários de drogas. Furtos de cobre têm sido registrados com grande frequência em Três Lagoas. A Polícia Civil, por exemplo, realizou no mês passado uma operação e conseguiu apreender grande quantidade desse produto. O projeto de lei é de autoria do vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que falou sobre a medida. Eu quero aqui trazer uma informação de suma importância para toda a nossa sociedade. É de conhecimento de todos que em Três Lagoas está ocorrendo muito furto, mas muito furto de fios elétricos. Até na rede pública aqui do nosso município, a prefeitura acaba fazendo essas instalações de iluminação de LED e muitas pessoas, muitos transeuntes, muitos usuários de droga acabam furtando esse material elétrico, causando grande prejuízo para a administração pública e também para toda a população. Também está tendo muito furto nos cabos de padrões da nossa cidade. Você monta o padrão e até a elétrica fazer a ligação, muitos usuários, muitos bandidos vão lá e subtraem esses fios. E comercializa, comercializa à vontade aqui em Três Lagoas. Comercializava, porque hoje foi aprovado na Câmara um projeto de lei de suma importância, de nossa autoria, onde só pode comercializar fios, cabos, seja de cobre, de alumínio, que tenha origem. E o comerciante que for flagrado comprando esses materiais sem origem vai ser notificado e poderá perder o seu alvará de funcionamento e ter que fechar o seu estabelecimento comercial. Nós não podemos aceitar essa comercialização, esse mercado negro de fios de energias roubados, furtados. Então nós fizemos esse projeto, inclusive conversamos com o Coronel Gil, um projeto como esse está sendo colocado em todos os locais, vários municípios do país. E é um projeto de suma importância que pelo menos vai evitar a comercialização no mercado negro de fios, de cabos de energia, seja de cobre ou de alumínio, sem ter a procedência. Então foi uma vitória para toda a população, para todo cidadão de bem, que a partir de hoje comercialização de cabos de energias tem que ter origem.